Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Rebeldes a Deriva, escrito pelo Guilherme Miller. Se você tá chegando agora no canal, já peço pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e de me seguir nas redes sociais. O link pro meu Instagram e pro meu TikTok estão aí na descrição, então já me segue pra não perder conteúdo que eu faço lá todos os dias. E vamos começar com essa história que na verdade é um livro de um conto. A Manuela é uma menina que estuda as ciências da computação e ela tava totalmente cansada da mesmice da vida dela. E um dia ela desenvolve um código de inteligência artificial pra que se assemelhasse ao ser humano, de fato tivesse aquela ética parecida com a de uma pessoa e não como se fosse um robô. Ela então vê muito potencial nesse código e ela convence a amiga dela e elas abandonam o curso. Elas resolvem então fundar uma empresa de tecnologia pra tentar criar, realmente colocar pra frente esse código. E não é que deu certo? Logo a empresa delas se torna super bem sucedida, elas aumentam a equipe e elas criam o primeiro protótipo delas, uma robô com esse código de inteligência artificial chamada Lola. Inclusive a Lola vira CEO dessa própria empresa no futuro, mas a gente vai chegar lá. E aí elas começam a produzir vários robôs Lola em grande escala. Então logo no futuro todas as empresas elas tem uma robô. Você chega no hospital, o médico é uma robô Lola, você vai no dentista, o dentista é um robô Lola. Todo mundo tem, só que isso também é ruim porque as pessoas começam a perder os empregos, né? Começam a ser substituídas por máquinas. Gente, isso é um debate muito atual, vocês devem estar acompanhando a treta que tá rolando. Muitas pessoas são a favor da inteligência artificial substituir, por exemplo, dubladores de filmes, séries e jogos ou artistas digitais. Isso é muito sério. Porque por mais que a inteligência artificial funcione e nos ajude a fazer algumas coisas no dia a dia, eu não acho que ela tenha capacidade pra substituir a mente humana e nem deve, sabe? E isso é muito discutido no livro, muitas pessoas são contra, mas infelizmente tá tomando proporções que as pessoas não tem como evitar. As empresas simplesmente estão adquirindo e logo a Manoela começa a crescer muito, elas começam a ter muito dinheiro. E desde o início já dá pra ver que a Manoela tem ali um desvio de caráter, de que ela quer ser grande, de que ela quer ser famosa, bem sucedida. E ela sabe, acha que ela não consegue ver a longo prazo os malefícios do que ela tá fazendo, do que o que ela tá fazendo pode causar. Chegou num ponto que as robôs Loulas, elas começaram a perceber, por exemplo, com base no biotipo da pessoa, ou como a pessoa vive a vida dela, se ela poderia estar, se ela poderia ter uma predisposição, por exemplo, pra desenvolver câncer ou pra ter alguma doença. E o governo achou uma excelente ideia, tipo, poxa, já pensou se a gente cura o câncer, se a gente consegue fazer com que a população viva 300 anos, ninguém nunca mais fique doente? E eles pensaram que seria colocando chip na cabeça das pessoas, que as robôs Loulas poderiam mapear o nosso corpo e ter essas informações e assim ajudar a população. Então vamos supor que um senhor de 60 anos tá com chip, a robô Loulas vê que os níveis de colesterol dele estão muito altos. Então ela fala, ó, seu juvenal, o senhor não pode mais comer bacon, você tem que comer alface. Ó, seu juvenal, né, pô, tá bom. Só que, com o governo que implantou esses chips, um sistema de repressão começa a acontecer. Quando as pessoas não cumprem as ordens da robô Loulas, por exemplo, o seu juvenal comendo bacon ao invés de salada, a polícia é acionada e eles vão lá pra pessoa e falam, ó, se você não cumprir as ordens da robô Loulas, você vai ser preso, porque essa é a ordem que é também do governo. Se a Loulas mandou, o governo mandou. E isso começa com questão de saúde. Por exemplo, todo mundo é obrigado a fazer de 30 a 1 hora e meia de exercícios por dia, a ir pro trabalho e tal horário e tal horário. Quando as pessoas passam a descumprir essas medidas impostas pelo robô e, assim, por diante, pelo governo, a opressão acontece. Então, assim, você consegue entender como o autor, ele constrói uma narrativa de um governo opressor, num futuro, assim, distópico, mas que seria muito fácil de acontecer no futuro. A gente meio que caminha pra isso, né? Já somos controlados... Gente, eu não tô falando isso, tipo, ah, eu não sou a maluca que acha que eu tô sendo vigiada, tá? Mas a gente é, sim, controlado pelas redes sociais, pelas mídias, pela tecnologia. Por enquanto, tá ok. E quando esse linear for ultrapassado? É assim que começa no livro, tudo tranquilo e, de repente, é ultrapassado, sabe? Então, eu achei que pode acontecer, sim. E um dia, um grupo de amigos, eles estão cansados de passar por isso. O menino que é o líder desse grupo, ele decide que, finalmente, eles vão tirar esse chip. Ele não quer mais ser controlado, ele quer viver a vida dele livre, fazer o que ele tem vontade de fazer e voltar o que eles eram antes, o que a sociedade era antes. E aí, com a ajuda de um médico, eles conseguem brular o sistema, colocam o chip na robô e aí a robô meio que vive o dia deles por eles e eles não precisam mais fazer o que era mandado. Só que, claro, a Manuela e a equipe da Robololo descobrem essa falha na segurança. E aí você pensa, putz, ferrou. Vão prender eles, vão torturar eles, vai dar alguma coisa muito ruim. Mas o que acontece? Eles são convidados a trabalhar na empresa. Porque eles descobriram a grande falha no sistema e agora eles vão ser recompensados com o emprego dos sonhos. E eu pensei, cara, é claro que eles não vão se render a isso. Eles vão lutar, protestar, mostrar que eles não vão ser controlados. Mas eles aceitam, talvez pelo dinheiro, talvez pela fama, pelo prestígio. E isso só mostra que é muito difícil combater o sistema e quebrar esse ciclo quando você não está disposto a enfrentar as consequências, sabe? Então eles só se contentaram com, beleza, vamos ganhar dinheiro, a gente aceita. Foda o Sushi. Vocês podem perceber que eu estou passando muito rápido pelos personagens, mas é porque o livro, ele faz isso. Então, a única personagem constante nesse livro é a Manuela, que é a dona que criou a empresa, e a Robolola. O resto, a gente vai... Cada parágrafo, cada capítulo é um personagem diferente. O autor, ele vai contando sobre o dia a dia, a rotina e os acontecimentos envolvendo aquele personagem específico. Passa por ele e depois não volta mais. O livro, ele é relativamente curto, ele tem 150 páginas, ele é muito fácil de ler. Mas eu não gostei do fato de que alguns conceitos e acontecimentos são apresentados muito rapidamente. Então a Manuela, ela desenvolve esse código assim do nada, ela consegue. Ela vai e resolve fundar a empresa dela, o tio dela dá, sei lá, 500 mil reais pra ela do nada, ela funda a empresa. E em pouco tempo a empresa dela é super bem sucedida e começa a prestar serviço pra Microsoft. Sabe, são esses detalhes que vão muito rápido. Eu entendo que o objetivo da narrativa não é esse, né? O objetivo é fazer a crítica sobre a inteligência artificial, sobre o controle da tecnologia. E que pra isso acontecer, esses fatos que foram muito rápidos precisavam se desenrolar logo pra o autor finalmente chegar ao que ele queria dizer. Mas é rápido, sabe? Acaba perdendo um pouco o sentido. Eu gostaria que ele tivesse explorado um pouco mais. Outro ponto importante que foi o que eu falei, você não se apega muito aos personagens. Porque são muitos e eles são muito pouco explorados. Então um capítulo fala de uma senhora e depois nunca mais volta pra ela. Tudo bem que pra entender o avançar do tape e a construção da narrativa, é importante a participação dessa senhora. Mas por que só jogar ela e depois, sabe, não desenvolver? Então o livro tem, juro, mais de 30 personagens e eu nem lembro o nome deles. Porque eles só aparecem uma ou duas vezes e não são muito importantes pra história. Eu também tenho algumas mesmas salvas em relação à revisão do livro, mas aí essa parte já não é do autor, é culpa da editora. Passou muito errinho, sabe? Muito erro de diagramação. Eu acho que a editora não fez um bom trabalho revisando e corrigindo o livro, sabe? Mas eu gostei muito da história do autor, a maneira com que ele conseguiu pensar nessa história e fazer um paralelo com o futuro, que eu espero que não aconteça. Inclusive, lendo esse livro, um livro que me veio à mente foi 1984, escrito pelo George Orwell, que também fala de um futuro distópico, de um governo controlador, que também faz uso da tecnologia. Só que naquela época eram câmeras, né, era o que tinha à disposição. E aqui é a inteligência artificial, que lá em 1960 nem se pensava na possibilidade de um dia existir. Então eu imagino que ele deva gostar do George Orwell e usou ele como referência. E esse livro também tá disponível no Kingdom Unlimited, então se você assina a Amazon Prime, vale a pena pegar pra ler de graça. Se você já leu, quero ver o que você achou aqui nos comentários, eu vou deixar o link pra você comprar aí na descrição. Lembrando que se você comprar por esse link, você ajuda o meu canal a crescer, eu agradeço muito. E vou deixar também as redes sociais do autor aí, pra você ler e bater papo com ele, eu tenho certeza que ele vai adorar. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e de me seguir nas minhas redes também. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!